Os bombeiros foram acionados no início da tarde da sexta-feira para atenderem um incêndio nessa casa na rua Dois Vizinhos, no bairro Marrecas. Quando a equipe chegou ao local, parte da casa já havia sido consumida pelas chamas. A gente teve um início dificultoso para acessar a interna, que é os dois pisos, mas controlamos. Infelizmente, queimou quase tudo por ser uma casa de madeira. Apesar do esforço da equipe, a família perdeu tudo no incêndio. No local, apenas danos materiais e ninguém ficou ferido.